Senhor presidente, senhora presidenta, agora em exercício, vereadora colega Paula, colegas vereadores, vou ser bem rápido, em Caxias do Sul, em 2013, conforme o levantamento do programa Hiperdia, 43.357 pessoas eram hipertensas, o que corresponde a 15% da população do município de Caxias do Sul. A gente muito bem conhece, até por causa própria, de quantas pessoas que muitas vezes, vereadora Tatiana, quando acontece um fato, talvez até um infarto, digo eu, quando fui ver, houve uma falha, não procurou anteriormente um médico, talvez por falta de poder financeiro, muitas vezes por falta de conhecimento. Então eu acredito que toda qualquer ação promovida pelo poder público de conscientização da população, cada vez mais contribui, talvez até ali na frente. Hoje pela manhã estava vindo, todas as manhãs, quando vem o cruzo ali pela Sinimu, do lado dos seis. A fila que estava ali hoje na manhã, dobrou dois quarteirões. Aí eu começo a me perguntar, quantas pessoas que necessitam de tratamento, além das outras que não precisam frequentar aquelas filas, quantas pessoas que muitas vezes, quando se deparam com situações, eu sou um que tomo dois comprimidos todas as manhãs, devido à pressão. Mas muitas vezes, vereador Tomé, quando tu vai ver a causa do infarto, entre outras, já é tarde demais. Então esse projeto, enfim, contempla, fica, instituído no âmbito do município de Caxias do Sul, a Semana de Prevenção, Conscientização e Combate à Hipertensão Aterial a ser promovida anualmente, na semana do dia 26 de abril, data em que se comemora o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, pressão alta, enfim, como nós, os gringos, costumam dizer. Então, eu acredito que, como já é conhecida, enfim, naquela semana se promova o poder público, uma ação cada vez mais contribuindo por essas pessoas que muitas vezes, quando se deparam, é tarde demais. E olhando até por um outro ângulo, acredito que muitas vezes o poder público lá na frente tem, enfim, o seu lado positivo, porque dessas pessoas que muitas vezes até chegam a um infarto por falta de conhecimento, da pressão alta, por falta de conhecimento, lá na frente muitas vezes ficam, enfim, cataplegios, dependentes, por causa de uma situação que poderia, lá atrás, ter buscado a conhecimento, um médico, e talvez não pudesse chegar até isso. Então, peço a colaboração de novos pares para que se incentive isso, que se institua isso no município, e na semana que, no dia 26 de abril, o poder público também dê a sua contribuição com uma ação em benefício da prevenção desse, enfim, desse quesito, que é muito importante para a nossa cidade, principalmente que temos bastante problemas de pessoas obesas, digo eu, o gringo, eu sou gringo também, o gringo costuma se arrumar um problema pela boca, se alimentando talvez demais, e não buscando, enfim, esse auxílio do médico, talvez muitas vezes fique tarde demais. Era isso, peço auxílio e aprovação do novo esparas.